E aí meus caras, tudo beleza? Vocês estão prontos pra mais um vídeo? Então simbora! Eu não acredito que daqui uns dias irei estar fazendo meu intercâmbio! Eu espero ter aprendido inglês o suficiente, eu não quero passar vergonha lá! Eu tenho ainda que ver se tá tudo combinado com a família que irei morar nos Estados Unidos. Eu vi nos documentos do intercâmbio que minha família era um casal de idosos, então acho que tá tudo bem. Eu ainda preciso terminar de arrumar as malas, é melhor ir logo amanhã de noite. Eu não acredito que preferia assistir TV do que arrumar as minhas malas que faltavam! Eu preciso aprender a ser mais responsável porque tá começando a ficar difícil a minha vida! Eu vou ir com as malas já prontas e se faltar algo eu compro lá mesmo! Melhor eu sair de casa logo antes que eu fique mais nervosa e desista! Espero que eu consiga me adaptar nessa nova escola! Você tá tão bonita hoje, Carol! Você fez algo no cabelo? Tá muito bonito hoje! Que tal nós dois tomarmos um sorvete? É por minha conta essa vez, gata! Mas vão ser só duas casquinhas de R$2,50! O lindo aqui precisa guardar dinheiro pra festa, tá bom? A festa vai ser final de semana no domingo e você pode ir se quiser, vai ser bem legal! Eu vou amar ir pra festa com você! Ok, princesa! Domingo às 8 horas eu busco você na sua casa! Ele se acha demais pra um cara que é mais burro que uma porta! Não sei por que todas as meninas preferem ele! Eu sou mais bonito e ainda inteligente! Eu não preciso ser mimado pelas meninas pra me dar bem na escola e ainda ser mais bonito! Essa escola é tão grande! Eu nunca estudei em uma escola tão grande assim! A diferença das escolas do Brasil pras escolas dos Estados Unidos é bem grande! Será que tem algum mapa ou guia pra alunos novos? Eu irei me perder nesse lugar! Eu tô me sentindo um pouco estranha! Dua na barriga, eu acho que é nervosíssimo! Bateu sinal! Melhor eu ir andando pra não perder a primeira aula! Você não vai acreditar, linda! Tem uma fofoca das boas! Eu soube por uma amiga que entrou uma garota nova na escola hoje! E essa menina nova é uma brasileira, você acredita? Eu não sabia que pessoas de outros países poderiam entrar aqui na escola! Ela não vai acabar destruindo a reputação da nossa escola? Olha, não tô sendo preconceituosa! Eu apenas tô pensando no bem-estar da nossa escola! A nossa escola precisa aprender que a reputação é tudo! E eu irei contar tudo pro meu pai! Uma menina nova brasileira? Eu só vi meninas brasileiras na internet! Eu vou gostar de conhecer ela! Espero que eu tenha essa oportunidade! Ela deve ser bem mais interessante que essas meninas daqui! Nossa, que chato, hein, gata? Conta mesmo, você tem esse direito! Eu vou ali rapidinho e já volto pra gente conversar mais! Essa menina brasileira já deve estar bem conhecida! Vai ser fácil achar ela! Espero que ela seja bem bonita! Interessante! Por que tá todo mundo me olhando com essa cara estranha de nojo? Esse povo tem nem sal e quer debochar da cara dos outros? Eu mereço mesmo! Se fosse da minha antiga escola, eles não iriam viver nem dois dias com esse deboche todo! Ah, oi, moranguinho! Você tem mó cheiro de morango, hein? Gostei! Você deve ser a menina nova, né? A nossa protagonista! Você fala brasileiro ou é inglês? Me ensina a falar gatona em português? Incrível! Os meninos daqui são iguais os meninos dos filmes americanos! Não sei se isso é bom, mas ele é bonito! Mais que os meninos da minha antiga escola! Pelo menos já é alguém conversando comigo, assim eu não fico sozinha! Se quiser, eu te ensino um pouco de português e você vê se meu inglês é bom! E também já é uma amizade pra não ficar tão sozinha aqui! Claro, eu conheço um lugar muito bom pra gente ir! E aí, moranguinho, qual o seu nome? Ou o seu nome é morango? Moranguinho é um nome bem fofo e é a sua cara! Meu nome não é Moranguinho! E ninguém do mundo inteiro tem esse nome! Afinal, é o nome de uma personagem de desenho animado da minha infância! Um desenho animado chamado Moranguinho? Eu nunca vi! Vou pesquisar quando chegar em casa! Que tal a gente ir pra minha casa pra assistir esse desenho, hein? Você tá me convidando pra um encontro na sua casa? Eu iria gostar! Mas eu ainda preciso resolver as coisas da minha mudança! Vamos combinar um dia certinho, então! Eu vou amar ver esse desenho inspirado em você! Sinal estranho de vocês? O sinal da minha antiga escola parecia uma sirene de ambulância! O sinal de vocês é todo elegante e delicado! Até chega a ser estranho! Mas é bom! Esse sinal não faz meus ouvidos doerem muito! Beleza, minha Moranguinho! Bom, vamos pra sala de aula! Eu vou te levar até a sua e depois a gente se vê no recreio! Aí no recreio a gente passa juntinho e come algo bem gostoso! Combinado! Não acredito que a Moranguinho é da minha sala! Sou o cara mais surtudo do mundo! Agora eu vou me aproximar mais dela ainda! Mas agora eu vou descobrir que eu sou meio Moranguinho em todas as matérias, né? Bom, em todas não! Eu sou o melhor aluno da educação física! Ah, Eron! Eu já te falei mil vezes que eu não quero ninguém dormindo na minha aula! Você nunca me escuta mesmo, né? Quer ficar depois da aula novamente? Ou o senhor prefere outra reunião com os seus pais aqui na escola? Mas que cara chato, hein? Eu dormindo ou não não vai fazer diferença nenhuma na vida! Eu não sei se eu sou a mulher dele! Esse mau motor deve ser porque a mulher dele terminou com ele pra fugir com o vizinho! Só pode! Preste atenção na aula, Eron! Esse é o último avesso! Aí, eu tô prestando atenção, cara! Fica tranquilo e volta a falar sobre sua aula de vida de minhocas aí! Porque eu vou usar muito isso na minha entrevista de emprego no futuro! A primeira pergunta que vão fazer pra mim é se eu sei sobre a vida das minhocas! Nossa, o Eron parece não ser um bom aluno! Pera! E se eu começar a andar com ele e minhas notas abaixarem? Se isso acontecer, eu vou ser chutada pro Brasil de novo! Eu só tô aqui porque ganhei uma bolsa de estudos! Melhor eu me esconder no recreio e não passar por ele! Eu vou achar um cantinho que eu possa estudar mais o inglês e os costumes daqui! E como eu não sou de ferro, depois irei comer algo delicioso! Espero que tenha doces bons aqui! Melhor eu prestar atenção na aula! Eu não posso perder nenhuma palavra que o professor falar! Mesmo eu já sabendo muito bem inglês, Ler um livro apenas em inglês é difícil! E ainda pra piorar, esse livro não tem nenhuma imagem que possa me auxiliar sobre o que eu tô lendo! Será que vai ser muita humilhação eu ir estudar inglês com um livro pra crianças de 7 anos? Oxe, cara! Perdeu algo na minha cara, por acaso? Se você veio aqui pra me zoar, saiba que eu tenho 4 irmãos mais velhos! Nenhuma ofensa pode me abalar agora! Então pode ir embora e me deixar estudar em paz! Hã? Ah, você quer ajuda pra estudar? Percebi que na sala de aula você não entendeu quase nada do assunto! O assunto que ele explicou normalmente estudamos quando nós éramos crianças! Por isso que você não conseguiu entender! Mas se você quiser, te ensina o básico! Ai, você é muito gentil! Muito obrigada! Eu sou a Lívia, e você? Eu sou o Azrael, muito prazer em te conhecer, Lívia! Ah, e gostei do seu cabelo, parece um sorvete de chocolate com morango! Eu já procurei a brasileira em todo lugar, onde é que será que ela se escondeu? Essa moranguinha é boa em esconde-esconde, hein? Deve ser uma brincadeira famosa no Brasil! Acho que eu vou assistir esse desenho da moranguinha que ela falou! Assim eu vou ter assunto pra falar com ela! E com isso eu irei poder me aproximar muito mais dela, e assim criar uma boa amizade! Ela não parece ser mimado, igual as várias meninas daqui que tem medo de baratas! Ela vai ser a garota dos meus sonhos, e eu vou ser o homem dos sonhos dela! Que desenho bobinho! Tinha que ser um favorito dos brasileiros mesmo! Frutas humanas? Eu nunca vi algo tão bizarro assim! E olha que isso ainda é pra crianças! Eu falei que esse assunto era fácil como uma mão com açúcar! Os professores estão ensinando isso para as crianças do primário! Tenho certeza que você conseguiu entender tudo! Eu sou um ótimo professor, né? Se eu falar que entendi nada, será que ele vai me achar uma burra? Ou ele vai achar que a culpa foi toda dele, e que ele é um péssimo profissional? Realmente as matérias daqui do Brasil são diferentes, deveria ter pensado nisso antes! Eu entendi tudo! Muito obrigada, você é um ótimo professor e um bom amigo! Ah, então foi por isso que a Moranguinho Brasileira ficou tão ocupada ontem! Se esse nerd idiota acha que é o ator de novela, ele tá muito enganado! Eu sou mais bonito, mais engraçado, mais social que ele, e eu vou provar isso! Oi, Moranguinho! Como é que você tá? Você andou sumido, hein? Eu fiquei até preocupado com você! Não faz mais isso não, tá bom? Ai, pensei que esse menino tinha largado do meu pé já! O Ezreal me disse que ele não é muito confiável, e que é um falso péssimo amigo! Esqueci de perguntar por que ele é isso tudo! Eu vou procurar o Ezreal mais tarde pra perguntar! Ficou muda agora, Princesa Jujuba? Que tal um doce pra soltar sua língua? Bem, um doce não vai fazer mal nenhum, né? Eu aceito, bora lá! Agora, só de birra mesmo, eu vou passar junto com ela na frente daquele nerd do Ezreal! Vou mostrar pra ele quem é que manda, que sou eu e não é ele! Vamos lá! Você pode comer qualquer doce que você quiser! Quem vai pagar sou eu mesmo! Eu amo os doces da Cacau Show, você já ouviu falar? Por que aquele idiota egoísta está conversando com a Lívia? Ele provavelmente está fazendo a cabeça dela, pra assim ela se afastar de mim! E com isso me deixar sozinho, sem amigos! Mas eu não vou deixar ele usar a Lívia! Nem que pra isso precise quebrar aquele cara no soco! Ele se acha um bonzão, o rei de toda menina, mas ele não passa de um péssimo amigo! Mesmo ele dando chance pra ele, nunca ajudou o Zion, apenas achava que era brincadeira! Mesmo avisando e avisando que o Zion não estava bem, e que o bullying era real! Ele ainda teve coragem de viajar, mesmo sabendo o quão deprimido o Zion estava! Isso que me deixa mais irritado! Ele consegue viver normalmente, mesmo depois de perder o Zion! Pelo menos o Zion se foi sabendo que ele era importante, pelo menos pra uma pessoa! Não irei deixar ele levar a Lívia também! Nem que eu precise lutar! Vou mostrar pra ele quem é o mestre aqui, e que esse mestre não tem medo de nada! A Lívia é boa demais pra se contaminar andando com esse cara nojento! E essa menina não vai escolher logo um, não? Eu tô mofando aqui já! É uma ação tão simples, é só escolher um, mas parece que ela faz ser tão difícil! Calma, Harold, você tem que ser gentil, pro plano dar certo, seja calmo e educado! Oh, princesa linda, você já escolheu qual doce você quer comer? Não que eu queira te apressar ou algo do tipo, mas é que a loja vai fechar! Desculpa, mas eu sou muito indecisa, e tudo dessa loja parece bom! E eu nunca comi os doces daqui, eu não sei qual é ruim e qual é bom! E eu não sou muito fã de doces meio azedos, eu prefiro os doces meio doce mesmo, sabe? Eu gosto de doces com frutas, e também gosto de sorvetes e açaí! É só falar logo que você gosta de tudo nesse mundo, menina, vai devagar! Você que mora aqui e tá mais acostumado, poderia me indicar algum doce, né? Claro, princesa Jujuba, tem um doce aqui que minha irmã adorava! Acho que você provavelmente vai gostar, afinal você é uma menina também igual a ela! E todas as meninas gostam do mesmo tipo de doce, né? A minha irmã gostava muito num doce de morango! Que cara mais idiota e mente pequena! As mulheres não são todas iguais, a Lívia nunca experimentou literalmente nada desse país! Como ele quer que ela escolha algo rápido? Se ele queria ser tão rápido, por que ele não pediu pra ela explicar que tipo de doce ela gosta e ele compra? Só falta ele escolher mais barato e ruim pra Lívia, só pra ele não gastar! Não sei porque a Lívia aceitou sair com esse babaca, ele deve ter feito a mente dela! Se ela tivesse saído comigo, eu iria ter toda a paciência do mundo pra ela! Eu iria deixar ela escolher algo que ela goste, não escolher o que outra pessoa goste! Se ele fizer ela chorar, não vou aguentar observar tudo escondido, vou ter que agir! Não irei deixar aquele mente pequena machucar outro amigo meu igual fez com Zion! Essa menina mora no fim do mundo, a gente anda, anda, anda e nunca chega! Já paramos em oito pontos diferentes e nada de chegar no ponto da casa dela! Eu deveria ter pedido um Uber que seria muito mais rápido e mais fácil! Mas não, ela preferiu ir de ônibus, por que fazia ela lembrar da casa dela! Você tem certeza que não quer descer do ônibus e pegar um Uber? Já tamo aqui há uma hora, eu nunca esperei tanto pra chegar na casa de uma menina! Por favor, não me diz que você mora em alguma casinha no fim do mundo ou algo assim! Nossa, você não iria sobreviver um dia no Brasil, né garoto? Nós nem tá tanto tempo assim! E daqui a pouco a gente já chega! Mas se você tá com tanta pressa assim, pode ir embora! Você tá obrigada a ficar parada aqui comigo, você sabe disso! Eu não tô amarrada a você! Então tá, tchau! Até amanhã, Princesa Jujuba! Saiba que eu me diverti muito com você! E você é a única pra mim! Eu adoro sua amizade, sua companhia e eu espero que a gente possa sair de novo juntos! Eu não acredito que ele realmente foi embora! Esse menino não sabe o que indireta? Ai, que maravilha! Eu vou ter que ir agora sozinha pra casa de noite! Nossa, que seguro, né? E eu preciso anotar pra nunca mais sair com esse menino de tarde, por que eu não quero voltar sozinha de noite! Onde será que a Liv está? Ela está demorando demais pra chegar hoje! Espero que o doce dela não estrague nesse sol! Eu demorei tanto escolhendo! E a moça ainda quis tentar me enganar, querendo que eu levasse um doce ruim! Ninguém comprou aquele doce, estava na promoção e também não tinha uma cara boa! Espero que ela goste de torta de morango com chocolate! Eu escolhi o melhor pedaço! Vou mostrar pro Iron como um verdadeiro homem deve tratar uma dama! Pera, que horas são? Já tá muito claro pra ser seis da manhã! Pera, cadê meu despertador? Ah! Ah! Já são onze e o portão da escola fecha às nove! Eu não acredito que eu dormi tanto assim! Eu não posso faltar! As mulheres do negócio de intercâmbio falaram que eu não podia faltar na primeira semana! O que eu faço se eles descobrirem que eu não tô na escola? Eles vão me chutar pro Brasil de volta! E vai ser muita humilhação voltar pro Brasil depois de eu ter jogado na cara de todo mundo que eu era mais rica e inteligente que todos porque isso eu tá em outro país! E agora lascou com minha fama toda! O que eu faço? Já sei! Vou mostrar pra essa escola como o Brasil faz! Ser brasileira é nunca desistir! Vou pular o muro da escola e falar que a primeira aula tava com dor de barriga que foi no banheiro! Aí pronto! Ganho presença e me livro de voltar pro Brasil! Hum... Como é que eu vou escalar esse muro se tem câmeras? O muro tem três metros! E também tem um guardinha olhando as câmeras 24 horas por dia! E esse guardinha não é do minhoco! Como eu vou fazer essa missão? Se eu tentar subir esse muro, eu vou cair de cara! Se eu cavar um buraco por baixo do muro, o guardinha ou o cachorro da escola pode me comer viva! E se eu me esconder dentro de um carro de roupa suja é igual nos filmes de ação da sessão da tarde! Ah, esquece! Que plano horrível! A escola nem tem aqueles caminhões de roupa suja! Hum... Ei, mocinha! Tudo bem com você? Por acaso quer entrar na escola? Cacilda Becker, hein! A Lívia não poderia faltar hoje. Será que aconteceu algo com ela? Eu sabia que eu deveria ter seguido os dois até a casa da Lívia. Mas já daria 10 horas da noite e se eu demorasse muito não teria como chegar em casa. Eu poderia ter seguido eles e ter voltado andando pra casa, mas seria perigoso. Pior que nem o Iron está aqui na sala. Provavelmente ele deve estar junto com ela. Aquele cara já deve estar fazendo a cabeça dela pra faltar nas aulas pra ficar conversando. Eu não entendo essa lógica de faltar aulas. Se você não queria assistir a aula era só ficar em casa. Mas o povo gosta de atrapalhar a vida dos funcionários dessa escola e a própria vida escolar. Mas eu não irei deixar a Lívia estragar essa chance que ela tanto queria sobre estudar fora. Nem que eu tenha que arrastar ela à força pra dentro da sala de aula. Eu não acredito que nessa escola pode sair e entrar na hora que o aluno quiser. Isso não daria certo nas escolas do Brasil não. Se tivesse isso as salas de aula seriam vazias. Tem tantos alunos aqui fora, provavelmente é um intervalo. Cheguei na hora certa. Ainda bem, bora comer. Eu tava pensando sobre nós dois ir pro shopping hoje. O que você acha? Tá passando um novo filme do Bob Esponja e eu tô muito animada pra assistir. E depois bora no McDonald's porque o brinquedo do McDonald's feliz é um boneco da turma do Bob. Já avisando que você não tem escolha. Ou você vai por bem igual um homem adulto. Ou você vai amarrado e arrastado e pirrando igual uma criança mimada na loja de brinquedos. Anda, já escolhe qual dos oi você quer, porque senão eu já pego uma corda pra te amarrar. Ainda bem que eu tenho uma opção, né? Eu aceito ir com uma boa vontade, igual um adulto. Depois da aula me espera na saída que eu te busco e a gente vai pro shopping, então. Pra alguém pequeno e magrinho como você, você é bem bravo e eu adoro isso. Finalmente eu tô em uma escola que você pode escolher sobre o que comer. Cachorro quente ou hambúrguer. Acho que eu vou morar aqui pra sempre. Sorte que eu não precisei pagar o lanche porque eu sou bolsista. E eu vou fazer dar um prejuízo pra escola que eles nunca viram antes. Aonde você estava, mocinha, que eu não te vi nas duas primeiras aulas? Posso saber com quem a senhorita saiu e o que estava fazendo com essa pessoa? Você acha certo ficar faltando aula pra se encontrar com certas pessoas de má influência? Ah, oi Ezreal, tudo bem com você? Eu acabei acordando tarde, mas já cheguei. Na verdade, cheguei já faz uns 20 minutos, mas preferi vir comer algo antes de ir pra sala. E como tinha várias coisas boas pra comer, vou fazer a festa e comer até virar uma bolinha. Para de ser exagerada, menina. Você vai poder comer isso todo dia por um bom tempo. Na verdade, vai ser um bom tempo mesmo se você continuar faltando as aulas assim, sabia? E já avisando, você não vai comer mais nada não, pode terminar esse cachorro quente e me acompanhar. Vamos pra sala dos professores e inventar uma boa desculpa pra eles não darem falta pra você. Mas me prometa que você não vai mais fazer isso e que vai acordar na hora todo dia. Sim, senhor Ezreal, eu, Lívia da Silva Oliveira, não irei mais perder a hora. Sabia que estou fazendo isso pro seu bem, né? Não quero parecer chato, mas é o certo. Eu sou seu amigo e só quero o seu bem, nunca seu mal. Então bora logo recuperar sua presença na alma. O que esse nerd babaca tá fazendo perto da minha princesa Jujuba? Eu acho incrível a capacidade que esse menino tem de me irritar todo santo dia. E é sempre algo novo, pelo menos ele usa o cérebro pra fazer algo interessante. O Ezreal tá muito colado na Lívia desde o primeiro dia que ela chegou aqui e isso não é nem um pouco bom. Será que o nerd finalmente abriu os olhos pras garotas, né? Ainda bem, eu achei que ele já tava jogando pro outro lado. Não que eu tenha preconceito, mas não seria novidade nenhuma vindo dele isso aí. Será que pela primeira vez esse ano eu tento ser um bom menino e deixo a Lívia pra ele? Claro que não. Eu, hein? Eu que conversei com ela primeiro, então eu ganhei o jogo. Ela é minha. Eu vou ter que pensar um jeito de afastar ela dele pra sempre. E como eu vou fazer isso? É só eu fazer Lívia gostar de mim. É algo tão simples. Vou mostrar pro nerd quem é que é o homem aqui. Eu vou ter que cancelar meu compromisso com a loirinha hoje, mas vai ser por um bom motivo. Qualquer coisa eu tento compensar ela depois, levando ela pra sair, comprando umas flores, qualquer coisa assim. Mas essa oportunidade eu não posso ser burro de perder. Assim, de mão beijada ainda por cima. Eu vou mostrar pra esse nerd idiota quem que é o favorito das meninas aqui nesse colégio e nessa cidade. Para de drama, menina. Vai ser só um trabalho pequeno. Logo você termina. Você deveria agradecer o professor por pedir um trabalho simples pra compensar sua ausência hoje. Tem vários profissionais nessa escola que nem iria ligar pra você. Agradeça que pegou um bom. Vai, anda. Pega seus livros que eu irei ajudar nesse trabalho pra você acabar logo. E depois de terminarmos o trabalho, poderemos fazer algo legal. O que acha? Nós podemos ir juntos na biblioteca e ler o mesmo livro e depois discutirmos o que cada um acha. Eu sempre quis fazer isso com alguém, mas atualmente não tenho muitos amigos, entende? E os amigos que eu tenho são os preguiçosos que eu tenho a ler livros e nunca ler um livro. Hum. Se eu falar que também nunca pisei em uma biblioteca, ele ficará magoado? É que eu aprendi esse inglês jogando online e fazendo umas lições online. Hum. Claro, Ezra. Eu ficaria muito feliz em acompanhar você na biblioteca. E obrigada por me ajudar na lição. Vou ali buscar meu caderno que deixei no armário e já venho, tudo bem? Eu não queria ir pra biblioteca ler livro, não. Quero nem fazer esse trabalho. Mas se eu não fazer esse trabalho, o Ezra vai ficar no meu ouvido reclamando igual uma mosca. Eu sei que isso tudo é pro meu bem e que o que ele tá fazendo é aquilo que um amigo de verdade iria fazer. Mas é chato. Por que ele não quer primeiro fazer algo legal como dar um rolê no shopping e depois fazer a lição? E ainda menti pra ele. Nem fui na secretaria buscar os meus livros. E aí, minha moranguinha. Por que você tá com essa cara tão chateada? Aconteceu alguma coisa? Eu percebi que você bolou a aula, hein? Que menina malvada. E eu achando que você era uma menina boazinha que sempre obedecia os professores e que sentava na frente copiando tudo no quadro. Mas não, você é do fundão igual eu, né? Já que somos do fundão, bora sair junto da escola e ir pra algum lugar bem legal. Tipo um shopping, podemos ir a um restaurante e comer um bom chistudo bem grandão. Sei que você só tem cara de boneca, mas provavelmente deve comer igual um leão na caça, né? Incrível a diferença de personalidade do Ezra pro Aaron. Bem, acho que se eu sair com o Aaron de novo, não iria fazer mal algum, né? Eu falo pro Ezra que eu tive que ir pra casa urgente porque eu passei muito mal. Sair só um dia pra distrair minha mente vai me fazer bem. Amanhã vou ser 100% estudos. Bora, mas vamos voltar antes das 9 porque amanhã eu não posso perder a hora de novo. A gente volta na minha moto, pode ficar tranquila, bebê, que eu deixo você cedinha em casa. E eu já te falei o quanto o seu cheirinho é bom. Me lembra um jardim de flores no verão. E seus olhos, minha deusa, me lembra o fundo do mar, aonde eu amaria mergulhar pra ver o tão lindo que é. Você é tão romântico, Aaron. Você escreve poemas ou algo do tipo? Se não, deveria. Mal sabia ela que eu vi esse poema no final de um filme que eu vi com a minha ex. E ela já tá toda derretida por mim. O Azrael perdeu feio aquele otário. Mas como é que será que tá a minha loirinha, hein? Ela não respondeu minha mensagem cancelando o encontro. Eu espero que ela não tenha ficado muito magoada. Bom, agora eu tô me arrepentendo. Droga! Mas agora eu vou até o final. Se eu comecei, eu vou terminar. Depois eu converso com a minha loirinha. Vamos, moranguinho. Eu tenho um capacete pra você. Usar rosa vai combinar muito contigo. Eu poderia usar essa parte do texto no trabalho da Lívia. É algo simples e rápido. E como ela é inteligente e dedicada, ela vai entender rapidinho o tema do trabalho. Mas acho que ela não gostou muito da ideia de se divertir lendo livros na biblioteca. Eu poderia tentar ser um pouco mais radical e levar ela pra fazer alguma outra coisa. Eu poderia levar ela pra uma loja de videogames e eu compro um jogo pra nós dois jogar na minha casa. A Lívia está demorando muito pra voltar. Melhor eu procurar ela pra ver se tá tudo bem. Nossa, as ruas daqui de noite são bem bonitas mesmo. Isso é uma arte pros olhos. Obrigada por me chamar pra sair hoje. Eu tava precisando mesmo esfriar a cabeça um pouco. E aí, você tem planos pra nós dois hoje? Nós poderíamos ver um filme ou podemos ir nos brinquedos do shopping. Aqui tem isso? No Brasil tinha pra crianças. Eu não sei se aqui é a mesma coisa. Você é tão fofa, Lívia. Parece uma boneca. Tão frágil e delicada. Vamos comer algo primeiro. Que tal no McDonald's? Eu vi que no Brasil vocês adoram isso. Assim, eu não sou um dos maiores fãs. Mas por você eu poderia experimentar pra gente ficar junto direto. E aí, bora minha princesa linda? Claro! Vou querer um McLanche feliz pra guardar o brinquedo de lembrança quando eu voltar pro Brasil. A minha loirinha também queria ir no McDonald's. Será que esses brinquedos bombos ainda vão ter lá? Vou perguntar pra mulher do caixa. Se não tiver, eu levo um desses brinquedos pra ela. Cadê a Lívia? Tô esperando ela aqui. Já vai fazer três horas. O que será que aconteceu? Será que eu coloquei pressão demais na menina e ela fugiu? Era só um simples trabalho. Se ela tivesse pedido, iria fazer o trabalho dela todo sozinho. E ela só assinava o nome. Eu já liguei pra ela umas 40 vezes e nada de atender ou mandar alguma mensagem explicando o sumiço. Será que é melhor eu avisar o diretor que a Lívia sumiu e não dar notícias? Mas e se eu contar pro diretor e ele chamar os profissionais do intercâmbio e mandar a Lívia embora? Ah, o que eu faço? Também não posso deixá-la assim sem saber o que houve. Mas e se eu contar pro diretor e ele chamar os profissionais do intercâmbio e mandar a Lívia embora? Ah, o que eu faço? Também não posso deixá-la assim sem saber o que houve. Melhor eu ficar aqui mais um tempinho pra ver se ela volta. Ela deve estar bem. Eu sei disso. A Lívia é muito forte e corajosa. Ela sabe se cuidar sozinha. Ai, não acredito. O brinquedo do Bob Esponja já tá quase acabando. Não vai dar pra esperar. Mas o Aaron já tem compromisso e seria muito idiota da minha parte sem ele. Já que nós dois combinamos de comer e ver um filme juntos. Mas pelo menos ele foi pra uma entrevista de emprego. Isso vai ser bom pro futuro dele. Eu preciso começar a trabalhar pra gente poder comprar uma casa linda pra gente morar junto. Ai, eu acho que eu tô completamente apaixonada por ele. E eu espero que ele também esteja por mim. Já que ele não vai poder ver o Bob Esponja o filme, eu vou ver outro filme legal pra gente ver junto. Nossa, tem quase nada de brinquedo nesse McDonald's. Esse lugar tá pobre. No McDonald's do Brasil, dependendo do brinquedo, sobrava. E o mês seguinte tinha duas opções. Também agora com esse novo filme do Bob Esponja em todo lugar só fala sobre isso? Olha, desculpa, Lívia, mas eu não consigo. Já tinha planos essa noite e eu nem poderia ter chamado você pra sair. Só tem uma mulher que eu queria estar aqui agora e essa mulher não é você. Então sinto muito por trazer você aqui à toa e desculpa por deixar você ir embora sozinha. Mas uma menina estava muito animada pra sair comigo hoje e eu fui um bavaca e menti pra ela. E eu vou consertar esse erro, mesmo sabendo que também irei errar com você. Mas ela é a minha prioridade. Me desculpa mesmo, Lívia, mas eu tenho que ir embora agora. Tchau. Eu não acredito que isso acabou de acontecer. O que eu faço agora? Eu não tô com o dinheiro do ônibus aqui. Eu vou ter que voltar andando. Ai, que maravilhoso. Até aqui uns homens são completamente babacas, imaturos e infantis. Mas e agora? O que eu faço? Duvido muito que a senhora Lourdes e o senhor Afonso devam estar acordados agora. E tipo, eu moro com eles temporariamente. Eles não têm obrigação nenhuma de me buscar. O Asriel! Quem pode vir me buscar? Até agora, nada da Lívia. Tô quase avisando o professor ou algum profissional aqui. E está muito tarde pra uma dama ficar na rua sozinha. Ou será que ela já tá em casa e eu tô igual bobo? Acho que não, né? Ela provavelmente avisaria. Ela tem senso em empatia. Será que é a Lívia? Finalmente eu tô aprendendo a cozinhar. Depois eu poderia chamar o Aaron pra comer aqui e eu poderia fazer os pastéis caseiros. E até mesmo um sushi. Eu só preciso de um tutorial no YouTube e pronto. Ah, quem tá batendo na porta essa hora da noite? Eu realmente deveria comprar uma câmera. Essa é uma das desvantagens de morar sozinha. Não tem nenhum homem aqui pra me desfazer. Calma, calma. Já tô indo. E se for um ladrão, saiba que eu tô com óleo quente aqui. E se for vendedor uma hora dessas, eu juro que eu vou falar um monte. Vocês são quase 10 horas da noite e vocês não têm casa, não é? Eowin, o que você tá fazendo aqui, homem? Pega o beco e vai pro trabalho. A entrevista de emprego foi tão rápida assim? Você acha que passou? Eu sei que era importante pra você. Ah, eu tô fazendo sopa pela primeira vez. Você quer experimentar um pouco? Eu te amo, essa é a verdade. Você é minha menina e eu quero que você seja minha namorada também. E até mesmo minha noiva daqui a uns anos. Tipo, próximo ano tá bom pra você? Ok, Bobo. Entra e vamos resolver tudo o que aconteceu hoje. Sabe que eu já desculpo, tá? É por isso que eu te amo tanto, tanto, tanto! Que demora! Será que ele vai vir mesmo? Ah, finalmente te achei, Lívia! Que bom que você está bem. Eu tava doido de preocupação. Nunca mais faça isso, ouviu, menina? Alguém poderia ter simplesmente te levado embora. E o pior, se te levasse, ninguém iria saber onde você estava. Prometa pra mim que nunca mais vai fazer isso. Eu sou seu amigo e não quero perder você. Obrigada por ter vindo aqui me buscar. Eu tava com medo de voltar sozinha. Eu tinha saído com o menino e meio que ele foi embora e me deixou sozinha aqui. Eu não tava com dinheiro e eu não tinha como eu voltar pra casa. E andando eu iria demorar muito. Desculpa por ter atrapalhado você, mas obrigada mesmo por você ter vindo aqui. Você precisa mesmo escolher melhor os caras que você sai, menina. Nem todos os homens daqui são homens. Muitos daqui são um bando de moleques sem futuro. E bem imaturos. Nenhum homem de verdade deixaria uma dama sozinha à noite. E por que você saiu com esse moleque imaturo sem ao menos me avisar, Lívia? Eu fiquei um bom tempo esperando você voltar na escola. Eu fiquei sozinho no frio. Isso não foi legal, Lívia. Você poderia menos ter me avisado. Eu iria pra casa e não ficaria preocupado com você. Eu quase avisei a polícia, sabia? Me desculpa mesmo. Eu realmente deveria ter ficado com você e ter feito o trabalho. Eu sou seu amigo, Lívia. Fica tranquilo. Eu entreguei o trabalho por você. Assim você não vai se envolver em nenhum problema com o pessoal do intercâmbio. Agora vamos. Você precisa acordar cedo amanhã sem falta. E aí pessoal, tudo beleza? Comigo tá tudo ótimo. E antes de você fechar esse vídeo, eu queria lembrar você de deixar o joinha nele. É muito importante deixar o seu gostei pra saber se vocês estão gostando. O joinha também faz com que o YouTube recomende esse vídeo para as outras pessoas que ainda não seguem o canal. E falando em não seguir o canal, você já é inscrito? O quê? Você tá assistindo nossos vídeos e ainda não é inscrito? Ah, que isso jovem. Se inscreve aí e bora chegar a 2 milhões de inscritos. E é isso aí pessoal, muito obrigado por ter assistido até o final. Espero que vocês tenham gostado e não deixem de assistir os outros vídeos que estão passando aqui na tela, hein? Um forte abraço a todos, uma boa semana, um beijo, um queijo e tchauzinho!